Está marcado para hoje no Parlamento o debate sobre o Estado da Nação. Governo e deputados vão debater o Estado em que se encontra o país. E é também isso que vamos tentar fazer no nosso habitual fórum de opinião pública. Queremos saber a opinião dos nossos ouvintes sobre o Estado a que estes gol. E vamos começar por dar voz ao ouvinte Celina Anselmo, que é tratadora de unicórnios e nos fala de freixo de espada a tiracolo. Bom dia. Muito bons dias e muito obrigada pela oportunidade para expressar a minha opinião, que é a seguinte. A nação neste momento é basicamente festivais de verão e feiras medievais. É que em cada esquina é um festival de música e uma feira medieval ou de comida para a Joana Latina encher o bandulho. Olha, sinceramente, eu acho que era melhor avisarem que a nação está fechada para férias e reabre lá para setembro. É que eu enjoo. É um bom resumo, de facto. Muito obrigado. Liga-nos agora de Catupiry, do Xeraré, no Brasil. A irmã de Cristiano Ronaldo, Cátia Aveiro. Ora viva. Oi, galera. Infelizmente tenho de dizer que o Estado da nação é ingratidão. Portugal deve tudo ao meu mano. E ainda há muita gente a dizer que ele devia meter os papéis para a reforma. São todos os mal amados que não merecem os recordes do Ronaldo, nem do Cão Bobim, que boteu o recorde de Cão mais velho do mundo. Este é invejosos. Este é grato e luz. Obrigado, Cátia. Liga-nos agora ao comentador Luís Marques Mendes. Muito bom dia. Como olha para o Estado da nação? É bem, maravilhado. O primeiro-ministro Luís Montenegro tem sido uma revelação incrível. E tem uma pele luminosa e muito bem hidratada. As pessoas estão felizes. Há rios de chocolate e focas bebés no Rio Trancão. Numa palavra, é a nação mais linda que eu já vi, graças ao atual governo, que é de uma competência impressionante. Muito obrigado. Tempo ainda para ouvir o jornalista Rodrigues de Carvalho. Muito bom dia. Ora viva, eu gostaria de falar antes do Estado da noção, que é, neste momento, igual a zero. Estamos numa nova vaga de Covid e eu vejo toda a gente sem máscara a rir e a dar beijos e abraços à bruta, como se estivessem no anúncio de uma marca de cerveja. Sem cuidado nenhum. Tenham noção. Obrigado, Rodrigo. Já tínhamos saudades. E com este recado encerramos mais um fórum. Para a próxima vamos perguntar se acha que devia haver grupos de apoio para as pessoas que dizem chocolate. e até a próxima... E aí E aí E aí E aí